E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo pra quem gosta de papelaria. Eu recebi uma mega caixa com várias novidades de papelaria. Vou mostrar tudo pra vocês. O pessoal da Molinho me mandou uma caixa gigante. Deixa eu mostrar aqui, calma aí. Olha só o tamanho dessa caixa que chegou aqui pra mim. E eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo, o que chegou. Tá bem pesada, deixa eu guardar aqui. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. Eu quero muito crescer cada vez mais aqui no YouTube. Segue lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição. Chega de enrolação e bora lá ver tudo que tem dentro dessa caixa. Eu posicionei aqui as coisas pra mostrar detalhadamente pra vocês. E olhem só o tanto de coisa que tinha na caixa. Gente, tem muita coisa. Tem vários lançamentos que eu tô doida pra testar. Tem material de escritório que vai me ajudar no meu cantinho de estudos. Material escolar de fato mesmo. Tem muita novidade. Olha só esses marca-texto que bonitos. Então bora lá começar a mostrar pra vocês. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. Me segue lá no Insta também. E eu já gostaria de agradecer todo o carinho da Molins, que mandou tudo isso pra mim. Muito obrigado. Antes de começar a mostrar os produtos de fato, gostaria de mostrar essa cartinha que o pessoal da Molins mandou. O Ricardo, muito obrigado pelo carinho, por tudo que vocês me mandaram, por terem me descoberto. E eu tô muito animado, porque é uma marca que eu já gostava e já usava. Então vou mostrar tudinho pra vocês que veio. Bora lá. Bom, gente, bora lá começar então. Aqui veio essa caixa com 36 lápis de cor da Molins Color Dream. E olha só as cores que tem. São 36 cores. E tem duas cores metálicas, ouro e prata. Também veio esse kit aqui de caneta hidrocor da Animal Planet. São 12 cores. E as canetas são estampadas de acordo com os animais. Olha só as cores que tem. São 12 cores. E é caneta hidrocor com essa ponta aqui, olha. Tá vendo? Muito bonitinha. Também veio esse outro kit de caneta hidrocor, mas essa aqui é uma caneta hidrocor artística com 48 cores. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Calma aí. Olha só a quantidade de caneta que veio. Gente, fala sério. Tem muita caneta e são todas organizadas por cor. Olha só que bonitas. Eu vou abrir aqui uma pra vocês pra ver como é que é a ponta. Vamos ver. Olha só. Eita. A ponta é uma ponta de canetinha hidrocor mesmo. Uma ponta meio redondinha. E é muito boa pra fazer várias artes. Agora eu vou guardar aqui pra continuar mostrando pra vocês as outras coisas que vieram. Eu adorei esse kit aqui. Muito bonito. Vou colocando as coisas aqui do lado pra ficar mais fácil organizar. Também veio esse kit aqui de aquarela. São 12 cores de aquarela e já vem com pincel. Art Story. E dá pra aprender muita coisa com aquarela. Várias artes. Então, com certeza eu vou usar pra fazer várias coisas nessas férias. Agora eu vou mostrar essas canetas pra vocês. Vieram quatro cores de marca-texto. Sou marcador de texto pastel da Moline. Olha só que bonitos. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo testando todos esses produtos. Porque se eu for mostrar e testar, fica um vídeo muito longo. Vocês não vão querer assistir. Então veio o rosa pastel, o azul pastel, o roxo pastel e o verde pastel. Todas essas cores. Também veio uma cola bastão da Moline, que é muito bom. Eu sempre uso cola bastão. Isso me ajuda muito. Aí vieram esses lápis aqui. Olha só. Tem o lápis preto, que é o lápis normal, HB. Só que ele é jumbo. Então ele é um pouco maior que o lápis comum. E também tem um pastel muito bonitinho. E esse aqui, que é um lápis comum. Que lápis de escrever é fácil de apontar. São quatro cores pastel. E também vem com todas as borrachinhas da cor do lápis. E olha só o design dele, que bonito. Gostei demais. Também vieram esses aqui, que são. Esse aqui, que é um kit de lápis preto, HB número 2. São quatro lápis. Acho que é da linha Love. É, linha Love. E olha só essa estampa, que bonita. Preto e branco, gostei bastante. E são lápis de escrever, que com certeza vai me ajudar muito pra fazer os meus resumos e minhas anotações. Também veio esse kit aqui, que são lápis com ponteira de borracha. Olha só, da linha Love também. E na ponta vem duas borrachas de coração. Bonitinho, né? Continuando pra esse lado, veio esse kit aqui com três marcadores de texto fluorescente, neon, né? Um amarelo, um verde e um aranja. E quando eu abri, eu testo tudo pra vocês. Esses dois pincéis aqui, esse kit de pincel. O número 10, número 12. E esse outro aqui, número 8 e número 12. Que um é pincel escolar redondo, o outro é pincel escolar chato. E com certeza vai me ajudar pra usar com a aquarela, né? Já que eles mandaram a aquarela, eles mandaram os pincéis também. Agora aqui, essa parte tem esse kit aqui, que é um kit Office Plus Roller. Que tem uma lapiseira, uma caneta, um grafite e uma borracha. Olha só que incrível, vem tudo em um só, quatro itens, em apenas um kit. E eu achei muito bonito. Também vieram essas canetas aqui, que são canetas em gel, que eu sempre quis testar pra vocês. Essas canetas são da Moline, né? Claro. E tem metálica, pastel e neon. E olha só que bonitas que elas são. Então eu vou logo testar pra vocês. E essas daqui também. Esse kit aqui vem em 10 cores e a escrita 0708. E esse aqui tem cinco unidades com a escrita 08 e são todas em tom pastel, olha só. Cinco cores em tom pastel. E elas são canetas em gel. Eu gosto muito de caneta em gel, então com certeza eu vou gostar dessas aqui da Moline. Também veio esses dois aqui. Esse aqui é um kit de caneta de ponta média. Uma rosa, uma rosto e uma azul. Ou vermelha, não sei. E a caneta é one color. E a pontinha dela é 1.0. E essa lapiseira aqui, que é uma lapiseira 2.0 de escrita macia. E ela é verde e água, muito bonita. Agora eu vou vir pra essa parte aqui, que é mais de escritório. E vieram esses chic notes, que são notas adesivas. Vem em quatro blocos com 50 folhas cada. E são neons, muito bonitinhos. E com certeza vão me ajudar muito nos nossos resumos pra enfeitar. E olha só que diferente. A ponta dele é arredondada. Não é quadrada a todos os lados. Tem uma pontinha aqui arredondada. E é bem bacana também. Vieram esse kit aqui de marcador de página magnético. E olha só. Todo decorado, bem bonitinho. Esse aqui, que são chic notes adesivos. Que são aquelas fitas que você coloca no seu caderno. Pra dividir matéria, dividir conteúdo, marcar alguma coisa. Então isso é muito bacana. Olha aqui, ó. Você coloca assim no seu caderno e escreve. E fica muito bacana pra separar as coisas. E são transparentes e adesivas. Também veio esse kit aqui de clipe, de cacto. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cacto. Agora eu tenho clips e cacto. Olha só que bacana. Gostei demais. Agora, essa parte aqui. Eu adoro essas coisas, sabe? De organização. Então vieram. Da linha Color Plus. São todos verde água. Clips, que vem em 35 unidades. E vem essa caixinha super bonitinha. Percevejo, que é aquele de colocar na cortiça, sabe? Olha só. Também veio de água e veio 50 unidades. Os binders, que são aqueles clips mais estilosos, diferentões. Vêm 7 unidades. E mais um kit de clips Color Plus. Só que esse é um pouco menor e vem 100 unidades. Aqui veio um apontador. Esse apontador aponta duas pontas. Olha só. Uma maior e uma menor. Fita corretiva. Que quando você erra, você precisa de uma. E essa fita corretiva é toda estilosa. Ela é compridinha. Eu nunca tinha visto desse modelo. Achei bem bonita. Olha só. Gostei. Mais uma cola bastão. Que eu já disse pra vocês que eu uso bastante. Que vai me ajudar muito. Aqui veio. Olha só. Esse é um desk organizer. É um organizador de mesa. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu já vou colocar ele no meu cantinho, hein? Deixa eu abrir. Tá difícil. Aí, consegui. Vamos ver como é que ele é. Hum, ele é azul. Calma aí. Vou tirar essa caixa. Olha só, gente. E ele ainda gira. E aqui você pode guardar canetas, materiais, post-its e tudo mais. E ele é giratório. Olha só que incrível. Gostei demais. E com certeza vai ficar no meu cantinho de estudo. Continuando. Veio esse grampeador. Eu tava precisando de um. Eu tinha quebrado. Grampeador metálico médio. E junto eles já mandaram os grampos. Eles pensaram em tudo e mandaram o grampeador e também os grampos. E isso é muito bom pra quem gosta de organização e escritório. Eu vou testar e mostro pra vocês depois. Uma régua. Essa régua aqui é muito boa porque ela tem 15 centímetros e ela cabe nos estojos pequenos. Então, assim, é muito bonita e ela é transparente. Eu gosto muito de régua transparente e dura. Uma calculadora de mesa, autodesligamento e dupla fone de energia. Vamos ver se ela liga. Não, ela não liga. Acho que tem que tirar ela da embalagem pra ligar. 12 dígitos e ela tem os dígitos bem grandões. E essa calculadora vai pra minha mãe porque ela tava precisando de uma. Então, eu vou dar pra ela. Vieram também duas tesouras. Essa aqui minha mãe já disse o que ela quer pra ela quando ela viu abrindo a caixa. E essa aqui que é da linha Love. É uma tesoura azul. Olha só que bonitinha. E essa aqui que é uma tesoura Office Whip Black. Bonita também. E vai ajudar muito na organização e nos cortes. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa parte aqui. Vieram duas washtapes de duas estampas. Essa aqui de bolinha. Essa aqui com vários abacaxis dourados. Olha só que bonitinha. Essa aqui eu vou dar pra minha priminha que ela gosta muito de washtap. Veio também essas cinco canetas, na verdade, que são todas estampadas e diferentosas. A ponta delas é assim. Elas são esferiográficas, pelo jeito. Depois eu vou testar pra vocês. E elas são bem bonitinhas. Olha só que diferente. Estilo aquele lápis que eu mostrei no começo. Muito bonitinho, né? Também veio mais dois apontadores. Esse aqui que é um apontador prata. Esse aqui que é um apontador azul, sem depósito. E duas borrachas de tom pastel. Uma azul e uma verde. Olha só. Borracha de tom pastel eu gosto bastante. Agora, nessa parte aqui, veio um apontador muito estiloso, que combina com essas canetas. Que é um apontador com depósito. Você encaixa aqui, abre. Depois você tira e guarda. Dois grafites 0.7 pra usar com a lapiseira que eles mandaram. Um é... Os dois são dois, B, na verdade, com 24 cada. Esses aqui que são notas adesivas. Olha só as cores que bonitas. Gostei bastante. Tem amarelo, aranja, rosa, roxo, azul e verde. E é todos detalhados com branco em volta. Uma cola bastão gigante. Gostei muito dessa. Tem 36 gramas. Ela é bem grandona. E com certeza vai me ajudar bastante. Duas borrachas. Olha só. Combina com o apontador e aquela borracha de clique. Olha só que bacana. Eu tava querendo uma dessa faz tempo. Eu já tive uma dessa, só que a minha acabou. E agora eu tenho duas novas. E pra finalizar esse vídeo, deixa eu mostrar esses aqui, que são os materiais unitários que eles mandaram. Vieram esses quatro lápis de escrever. Um aqui que ele é estampado. E os outros que são o Office... Como é que é o nome? Office Stripes. Stripes. Não sei. Que também é um lápis mais básico. Essas canetas aqui vieram quatro canetas. Que devem ser canetas esferográficas. Não, caneta em gel. Uma azul, uma branca, uma preta. E essa aqui, que é uma... O que é isso? Ah, é aquela de quatro cores. Olha só. Tem azul, preta, verde e vermelho. É uma caneta em quatro. E por fim, mas não menos importante, vieram duas lapiseiras. Olha só. Essas duas. Uma 07. Na verdade, as duas 07. E essa aqui, mais uma dessa que vem com quatro cores. É isso. Que chegou aqui pra mim. Bom, gente. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a Amorim por ter mandado todos os produtos. Em breve, eu posso sim fazer um vídeo testando tudo pra vocês. E aqui ficou tudo uma bagunça. Tava tudo organizadinho. Se vocês quiserem que eu teste alguma coisa específica, comenta aqui embaixo. Tipo, ah, eu quero que você teste essa caneta em gel pastel. Que eu testo pra vocês. Posso testar tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram. Então comenta aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. E tchau, tchau.